Andando pela Baixada do Manduca Vamos lá, gente! A leseu na gaita corrente E vale-grande em si Com boatas e escurridas E dele mate pelos cantos No compasso da chamara Entra a jupesa e manduca Dele cordona e guitarra E dele mate pelos cantos No compasso da chamara Entra a jupesa e manduca Dele cordona e guitarra O ginário do lado da estância Se a prepara já faz dias Segundo se a paz elícia Vai trazer várias famílias Pra juntar o Dom Orbaça O gaitreiro e o malarquias O cantor da moçoroga E cantar com a garginha E dele mate pelos cantos No compasso da chamara Entra a jupesa e manduca Dele cordona e guitarra E dele mate pelos cantos No compasso da chamara No compasso da chamara Entra a jupesa e manduca Dele cordona e guitarra Aprendi Ana Luísa, milhado do nosso patrão Trancando o álbum a descendo, lindas de outro lincão Pelo tal colorado, vem liga pra sua opinião E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entra junto com essa imanduca, dele cordão e guitarra E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entra junto com essa imanduca, dele cordão e guitarra Uma boa viagem, que Deus acompanhe vocês E que volte em breve, se Deus quiser Obrigado, Romeira, e espero que a gente possa representar bem A nossa cultura lá na Europa Que assim seja Eu, depois do Japão, Itália E se Deus quiser, depois Alemanha E vamos andar por esse mundo de Deus Depois desses comerciais, sabe quem é que vem, hein? Grênio Fagundes Esta legenda do nativismo Terrunho da minha terra Este tema, que não O planto no nosso efeito E o grande declamador de Orval Dias Claro Boa viagem, depois dos comerciais Vamos andar por este rio grande de Deus Volte em seguida Levanta, gaúcho Todos precisam andar Minuando e sá chamando